Olá, meus amores! A aula de Geografia, a gente vai estar trabalhando com a página 14. Bom, na página 14 vem falando para a gente sobre o que nós abordamos na aula passada, falando sobre as etapas de uma construção e os profissionais que ajudam nessa construção, certo? Porque a gente falou sobre as etapas, né? Nós falamos sobre as moradias, sobre os tipos de moradias, falamos das pessoas que são responsáveis, muito importante para que a construção seja realizada, não foi? E também falamos da função de cada pessoa, de cada profissional, para que a sua casa, para que a construção de uma casa pequena ou de um hipermercado seja realizada, tá bom? Vamos lá realizar essa atividade na página 13, perdão, na página 14. Vamos lá resgatar aqui esse texto que está falando assim na página 13, bem breve assim. Profissionais relacionados à construção das moradias. A construção de uma moradia envolve diferentes profissionais e etapas. Veja os exemplos. Aí nós tínhamos lá. Você vai realizar o corte da imagem que está na página 15, tá bom? E vai colar de acordo com o que está sendo solicitado nessa página, tá bom? Essa questão aqui a gente vai realizar só na próxima aula. A gente vai trabalhar aqui mesmo só com as imagens e com o enunciado que está aqui, tá bom? Aí vem falando assim. Recorte as imagens ao lado, depois cole-as na página 14 para completar as informações dos profissionais, certo? Só para pegar um gancho do que a gente estava lendo. O arquiteto desenha e planeja como será sua moradia. Dessas imagens, quem é o arquiteto? Dois. O engenheiro é responsável pelo projeto da casa. Ele acompanha todas as etapas da construção. Depois que você recortar essa imagem, você vai procurar onde está escrito o engenheiro. O pedreiro ergue as paredes, coloca o piso, instala as portas e janelas. Você recortou as imagens e você vai lá colar onde está o pedreiro. O eletricista cuida da parte elétrica colocando fios e tomadas. Procurou onde está o eletricista, qual imagem você observa que encaixa melhor, né? Que se encaixa na função do eletricista e onde está escrito eletricista. Você vai lá e cola. O vidraceiro instala os vidros nas janelas. Observou onde está o vidraceiro. Colou a imagem referente ao vidraceiro. E por fim, nós temos o pintor. A imagem que você está procurando, né? Que sobrou, que está lá o pintor. Ou que você ainda está procurando. Você vai observar o profissional que está realizando a pintura de paredes. Ou alguma pintura. E vai colar na número 6. Essa é a atividade de hoje. Onde você vai recortar, tá bom? Todos esses profissionais aqui. Bem bonitinho. E vai colar cada um no seu lugar. Tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá bom? Esses profissionais aqui. E você vai encaixar todos eles no lugar correto. Prontinho. Primeiro ano. Essa é a aula de hoje. Tchau. Tchau.